Temos aqui algumas frases. Nossa, que legalmente. Que cada um vai girar uma vez. É, vocês... Não, cada um... Cada um gira uma vez. Tá, peraí. E faz o que com as frases? Aí, você vai ter que... Ah, entendi, entendi. O que cair, você vai ter que fazer, vai. Gira aí, Pletinho. Topa tudo pro dinheiro. Opa! Escolha alguém pra um trote. Ave Maria, quem? Tem, tem. O que você acha que é a nossa amiga, Claudielina, que é doida? Não, acho que... Alguém famoso é que vocês querem? Ou pode ser a Jatog? Quem vocês quiserem, hein? A Deolando tá assistindo. Será que ela tá... Ela deve saber... Tem que ser alguém que não sabe que tá ao vivo. A Deolando quer ir embaixo. Ela gosta de... Ela vai se... Vai ser... Ela vai falar o que, a Deolando? Pega aí. Pra não pensar. Fala. E tem que ver que a Deolando é meia doida, viu? Falar que estão querendo... Levar ela pro BBB. Não, que você conseguiu uma... Uma vaga pra ela. Pra entrar no BBB. Não há granja, não há granja. Não, calma. Vai ser um novo reality. Amiga, a gente tem uma amiga que tinha cara de galinha. Eita, vamos. Gostei. Tem cara de galinha. Vai ser a Deolando, vai ser a Deolando, vai ser a Deolando. Vai ser a Deolando, vai ser a Deolando. Vai ser a Deolando, vai ser a Deolando. Vamos dizer isso da granja. Ela foi contratada pra fazer uma garota propaganda da granja. Não, mas é melhor fazer sim por áudio. É, aí tá. Olha aí, vamos combinar. Ela tem cara de galinha. A gente precisava de uma amiga nossa que tivesse cara de galinha. E o cabelo dela ajuda. Vai ser muito dinheiro, fala. Então faz logo antes que o povo comece a dizer pra ela. Vai, vai, vai. Eita, pera. Liga, você. Aí vamos dizer assim, amiga, você tem que fazer cocó, 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 cocó agora pra gente ver se você combina com a galinha. A gente conseguiu uma publi. Boa. Vai, rápido. Vai. Cuidado o número, hein. Faz lá. Beijada. Mandar mensagem. Peraí. 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 Peraí que vai dar certo, viu, gente. Peraí. Falaram que ela tá fazendo cabelo. Ela tá no dentista. O cadar foi uma coisa, deixa eu ver. Tem outra pessoa que tá passando? Tá bom, não dá pra ir. É a Camila. A Camila. Não, ela te atende. Ela tem que ser alguém feliz. Ela te atende. Ok, a Camila sabe que a gente tá aqui. Ela sabe. Cara, sabe nem que uma companhia que eu tô repetindo vocês? Fala isso. Vai, foi muito pouco freste agora. Ela tá vendo. Ela tá perguntada. Vai fazer xí, tá? Aí quando você voltar, a gente já pega aqui. Ó, eu vou tentando com a Deolando. Vai fazer xí, vai fazer? Não, não é disso. Não, não tô pra entender. É porque eu sou do risada. Faz xí, não tá? Ah, tá. Entendeu. Deixa eu pensar. Sim. É a Deolando, né? É a Simone. Você vai vir lá agora, Simone? A Simone, né? A Simone, vou tentar aqui. Fala terminando de novo. Mas faz isso da galinha também. Espera aí, eu vou falar. Simone é da igreja, ela fica aponta. Da galinha. Faz isso isso? Não. Vira agora, vai ter que... Nossa, a minha vinheta é em telefone. A Nicole Bárbara. Eu vou ligar pra Nicole Bárbara. Eu vou ligar pra Nicole Bárbara. Eu vou ligar pra Nicole Bárbara. Cuidado. Eu vou ligar pra Nicole Bárbara. Por que você não sabe o nome da própria pessoa? Eu sou o primeiro. Oi, amigo. Ô, amiga, tudo bem, meu amor? Tudo, e você? Tudo bem, minha gostosa. Graças a Deus. Deixa eu te falar uma... Será o Rio ou São Paulo? Amiga, eu tô em São Paulo. Eu vou ter que ir pro Baile da Vogue. Confia em Deus. Eu e o Preitinho. A gente vai ir pro Baile da Vogue. Vamos arrasar. Nosso primeiro ano de muitos. Confia em Deus. Ah, isso é tudo. Ô, amiga. Vai se encontrar, vai ser... E vamos beber todas, deixa eu ver e dançar. Porque no meu aniversário não deu nem tempo, né? É, muita coisa, né? Muita coisa pra cuidar. Deixa eu te falar uma coisa gostosa. Eu liguei pra você rapidinho, desculpa. Porque acabou de falar até nem meia hora. É porque, amiga, você sabe que tudo que tem negócio de parceria, contrato, sempre pensa em você, né? E daí eu encontrei aquele job de milhões. Você não tem noção, amiga. Tipo assim, na hora, quando eles me disseram do que se tratava, eu disse, não, essa minha amiga Nicole Baus, ela se encaixa num perfil. Porque o que acontece, amiga? A gente sabe que a Suzana não faz pra ninguém, só que é uma empresa muito gigante. É uma granja aqui de São Paulo que se chama Gran Sampa. Gran Sampa. É de frango? É de frango. Ai, que tudo. Ai, fala que a gente é só proteína. Amiga, o que eu pensei? Fala até com o coricó. Como você é linda, você é de... Como você é linda, como você já é musa fitness e tal, cada dia mais linda. Aí ele queria... Qual foi o contexto pra você não ficar com raiva? Porque ele queria que eu tivesse três amigas minhas que tivesse cara de galinha. Ai, fala que eu tenho, Bento. Tá louca? Tô passada, cara de galinha eu tenho, amiga. Com a mulher casada, Luca. Ô, amiga, mas entenda, não que você seja galinha. Eu não vou largar de mim, você quer acabar com o meu casamento. Amiga, entenda, é cara de galinha porque eles queriam alguém que fizesse cococó, cococó. Tipo assim, ele queria que você acordasse. Amiga, porque assim, o jovem é muito bom, ele quer fechar tipo acho que 200, 300 mil reais. Três amigas minhas com cara de galinha. E aí eu pensei em você, Deolane e Gabi Martins. Gente. Amiga, mas seria tipo assim, não é que seja agora cara de galinha, que talvez já foi galinha, entendeu? Mas não é que você seja galinha, você entende? Amigo. Amigo, eles queriam que você começasse os stories assim. Oi, eu sou a galinha Nicole Bossa. Cococó, 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 cococó. Amiga, mas o jovem ia ser de milhões. Porque toda vez que você estivesse aqui em São Paulo, a gente ia vestir você de galinha. Mas nunca mais ninguém, ninguém, as famílias, tudo foi a sua porta pra mim, amiga. Falar, lá vem a galinha. Ai, vai ser o homem. Prefiro vender Coca-Cola na praia, viu? Ai, vou vender latinha pra ter milhões, porque não vai dar pra fazer esse cococó, não. Amiga, mas entenda, o contexto seria justamente esse, pô. Pegar três amigas minhas e do Carlinhos que tivesse cara de galinha e você acordava. Cococó, 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 cococó. Amiga, faça aí um cococó, porque eles estão aqui falando que você não tem cococó de galinha. Eu disse a Nicole, ele vai fazer muito bem uma galinha. Faça aí, amiga, o cococó. Cococó, cococó. Ai, não, vai dar certo isso não, Lucas. Amiga, você tem perfil. Faça aí mais uma vez o cococó, é sério. Ô, amigo de Deus, eu oro tanto pra largar essa imagem minha de coisa. Amiga, por favor. Então, eu vou ter que botar esse já pra outra pessoa. Faça só mais uma vez, porque eu disse, velha, a Nicole tem a ver com essa amiga galinha, que ela não é galinha mais hoje, porque ela tá com alguém. E eu digo, ela vai fazer o cococó como ninguém. Faça aí, amiga. Cococó, cococó. Vamos contratar. Bom, amigo, ai, não, tem que ser outra pessoa. Não vai dar pra mim esse axé, não. Amiga. Amiga, tô mal vivo. Aqui no Poder Delas, com a Bui, com a Thay, com o Carlinhos. Você acabou de cair no topo. Ai, amigo de Deus, socorro. Amiga, mas você não faria, não? Não, o que a gente ia comprar ela? Não, melhor vender latinha, né? Vou ler pra ela. Ô, Nicole. Amiga de Deus, eu fiquei tão triste, hein? Imagina, você tá topado, bora. Cococó, olha o cocó. Ô, Nicole, desculpa que era a prenda dele aqui, mas olha, a gente quer te convidar pra você virar aqui. Ai, meu, não é pra fazer cococó, não. Agora é de verdade, pra vir no podcast. Amiga do céu, entendeu? E aí, ela fez o cococó, né? Eu falei, gente, eu precisava dar uma cué. Ai, gente. Você foi demais. Sensacional. Amiga, te amo. Vai vir outro jovem, mas não é de galinha, não. Tá repreendido, viu? Vai ser de musa. Ai, Jesus. Também te amo. Ai, fiquei branca agora. Amiga, você não existe, pô. Aí, tu ligou aqui. A Nicole Baus vai cair nesse trote. Porque, de fato, a Nicole é a pessoa que eu sempre vejo publicidade e tudo. Quando eu vejo, eu jogo ela. É, eu falei, vai vir a proposta boa, né? Mas, ó... Ei, já que estamos ao vivo, já que estamos ao vivo, fala do seu camarote que vai estar bombando no Rio. Fala aqui com as suas datas, amiga. Camarote Mar. Vou esperar vocês no Camarote Mar, hein? Ah, no Rio? No Rio. É, no Rio. Vem precisar vocês assistir as escolas, ver as mudanças, a Thainha, tomar um champanhe, um drink. Eu tô aqui com a Tha e com a Bú. Já vou convidar ela também pra ir, viu, amiga? Cara. Te ama mesmo, eu amo. A Nicole é o tipo de pessoa... Beijo, meu amor, te amo. A Nicole é o tipo de pessoa... A gente vai, de certeza. A gente vai, de certeza, com a gente disso. Cheiro. Tchau, cococó. A Nicole é o tipo de pessoa que deveria virar patrimônio do Brasil. Porque ela consegue se manter sempre de bom humor, leve. Ela não tem frescura com nada. Você chama e ela vai pra tudo. Ela atende todo mundo. Ela é de boa. Que bom que ela se mantém até hoje. Que bom que a internet gosta dela até hoje. Porque ela é uma pessoa que merece todo sucesso, sabia? Amém, verdade. Porque ela é muito, muito de boa. Ela não tem... Porra, a humildade... Pronto. Ela é humilde. Não, gente, mas... Pelo amor de Deus, se alguém mandasse... Pelo amor de Deus, você sabe que ela tá fazendo ali mesmo. Lógico. Se for um troto ou não, ela vai fazer de qualquer jeito.